Vai passar nessa avenida um samba popular Cada paradelepe pedro da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Erravam os cegos pelo continente Levavam pedras De aqueles estranhos catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria A curraram por uma alegria que temia E se chamava carnaval O carnaval O carnaval Vai passar Palavra dos palanjos amigos O bloco dos napoleões retintos E um espírito que temia E um espírito que temia Meu Deus, vem olhar Vem de perto uma cidade A cantar A evolução da liberdade A evolução da liberdade Vem de perto uma alegria Desta noite vai se arrepiar Ao lembrar que há de passar O samba de morta Que há de sangrar o tempo Os nossos pés Que há de sangrar O nosso Ancestas No tempo Paz, vem, vem, liga Nossa história Passagem de voltar Pra dar memória Das nossas novas gerações No dia A nossa pátria Mãe tão distraída Sem perceber que era Subtraída Vem, vem, levando As novas gerações Dos seus filhos Ferraram os céus Pelo continente Ferraram o perno Espeito dependente Perderam os três Catedral E um dia Tem lá O dia O dia É uma alegria Com o barco O poder Que temia Que se chamava Carnaval 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 Palma Palma Prada Dos faróis Caminos O fogo De uma cor E os pedidos E o Espírito E o Espírito É um lugar Meu Deus Vem, olha Vem, vem, vem 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 Vai, 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 vem, vem A bandeira que passaram os campos de montanha, que sangraram dentro dos ossos, Dequem a missão para os nossos ancestrais. No tempo, página impedida a nossa história, Passagem de votação na memória, das nossas novas gerações. No dia, a nossa parte é muito distraída, sem entender que era tudo e traída, Em perigosas transações dos seus filhos. Terra, você é o seu continente, leva o pé no espreito permanente, Perigosas transações dos seus filhos. Terra, você é o seu continente, leva o pé no espreito permanente, Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. A almas lá nos parou de família, com o almoço da poliã e o ex-reito, Que o espírito é o seu lugar. Meu Deus, vem olhar, tem ninguém que quer uma cidade, A cantar a revolução da liberdade, até um dia clarear. Faz que me dá tu, ar ser tal? Mansion, даль. Sai, na ambiguity tal! Na ordem geral vai passar... Vai que me dá meu manê creio... Tá Seja, no lugar, carnaval, carnaval, carnaval. Vai que me dá meu manê creio com aenda. Tenta um episódio certo! Tenta um episódio sonoro, planets ou mil anos?! O que é isso?